Eu tô curtindo, eu tô pegando, eu tô compartilhando Cheio de roupinha, de graça, vovando, vovando, vovando Eu queimando, não parando, galera cantando, me amando Eu tô curtindo, eu tô pegando, eu tô compartilhando Cheio de roupinha, de graça, vovando, vovando Eu queimando, não parando, galera cantando, me amando As filhas pedem a minha cara, tá liberando E me quer hoje, se eu vou achar Sabe pra esse lado, eu tô em mim